No ano passado, os gastos com saúde, previdência e assistência social que formam a Seguridade Social foram maiores do que as receitas. Em 2016, a Seguridade Social registrou déficit de mais de 258 bilhões de reais. O valor correspondeu a 4,1% do Produto Interno Bruto, que é a soma de todos os bens e serviços produzidos no país no ano. Comparado a 2015, o déficit aumentou 55,4%. Já em relação a 2012, os gastos com a Seguridade Social mais do que triplicaram. Uma parte do fator foi amplificado esse aumento por causa da recessão. O desequilíbrio fiscal levou à recessão. O desequilíbrio fiscal levou à recessão. Parte do desequilíbrio fiscal advém fortemente da previdência. Então, ele é retroalimentado. O orçamento da Seguridade Social é formado por contribuições, como a do Regime Geral da Previdência Social, a contribuição sobre o lucro líquido, o PIS-PASEP e a COFINS. Por outro lado, a Seguridade é responsável pelo pagamento, por exemplo, de aposentadorias, do seguro-desemprego, do abono salarial, do benefício de prestação continuada e do Bolsa Família. A expectativa do governo é que, com a reforma da Previdência, ele possa garantir a manutenção desses benefícios. Temos mais pessoas e um valor maior para além da Previdência, o que justifica este aumento da despesa em uma proporção maior do que a desaceleração da receita. Obrigado. Obrigado.